Você tá em qual estado aqui no país? Você viu o tanto de gente que mandou mensagem falando que tá em vários lugares? Vamos dar uma olhada no telão agora aqui? Pode colocar já, Tony, no telão pra gente esse mapa que você vai ver e você vai acompanhar comigo? Vamos lá pra 6, então, que você vai ver comigo agora o mapa de elegibilidade dos estados. Presta bem atenção. Isso aqui foi atualizado hoje, dia 29 de março. Então a gente tem aqui, ó, de 16 anos ou mais. Se tem esse negocinho aqui é porque isso é só pra alguns condados, não são todos. Então a gente tem Utah, Arizona, Texas, o Alasca escondido aqui. Alguns condados da Califórnia e alguns condados de Nevada. Wyoming, Montana também, mesma situação desses. Dakota do Norte, Nebraska, Kansas, Oklahoma. Aqui a gente tem Louisiana, Mississippi e Alabama. Alabama, aliás, Alabama não, Mississippi e a Georgia, Ohio, West Vermont, West Virginia, desculpa. E aí só, são esses que a gente tem que já pode ser vacinado. A gente tem em alguns condados, alguns condados do Tennessee, da Carolina do Norte, Kentucky, Illinois e Michigan. Então esses que estão com risquinho, você vai ter que pesquisar pra ver qual condado que tá vacinando a partir de 16 ou 18 anos. 16 ou 18 anos. Aqui em Utah, 16 anos, já tá vacinando. Já começou a vacinar pra todo mundo. Aqui no Texas começou hoje também a partir de 18 anos. Então tem que ver certinho qual é qual. Agora olha só, de 30 anos ou mais, vamos ver se a gente acha alguém aqui com 30 anos ou mais. Indiana. Indiana é o único que começou, que tá na fase dos 30. Os outros estão na fase dos 40, 45, não é? Que a gente tem a Flórida, 40, 45 e Idaho aqui, 40, 45. Aonde? Embaixo do... Ah, New Hampshire e Connecticut. Também a gente tem aqui 40, 45. E a Flórida também aqui embaixo. Aí Delaware. Ah, daí a gente já vai aqui pra 50 ou 55 ou mais. A gente já vai pra um pouquinho maior. Mas ainda assim, você tá vendo? 50 anos ou 55. E Utah tava até esses dias, 50 anos, já baixou pra todo mundo. Aqui ó, 50 ou 55 ou mais. A gente tem o que aqui? Alabama, Carolina do Sul, Delaware, Maryland, Nova York, Vermont e o Maine. É, né? É isso mesmo. O resto é tudo 60, 65. Não, o resto aqui eu já vi. Não, esse aqui a gente já viu, ó. Idaho é 40, 45. Né? 40, 45, Idaho. Washington, Oregon. Washington, Oregon. Aí a gente tem Saltacota, Minnesota, Wisconsin, Iowa, Missouri, Arkansas. Daí cadê o quê? Novo México? Novo México aqui embaixo. É, Pensilvânia. E Virgínia? 60 pra cima. O Oregon eu já falei que aqui, né? Ó lá. Esse 60 pra cima. Então assim, Paulo, mas eu posso me vacinar? Eu sou indocumentado. Eu tô sem status. Você pode se vacinar. Você só tem que levar o seu comprovante de residência. Fazer sua marcação no site. Simples assim, fácil e tranquilo. Não tem erro. O que importa é que você se vacine. O mais importante é que você se vacine. Né? Lembrando que pra alguns desses estados que a gente tá vendo aqui, pra alguns desses estados que já estão com umas... Que estão com... É, o Massachusetts eu não falei aqui, né? Cadê? O Massachusetts também tá no 60, 65, ó. O Massachusetts aqui tá com 60, 65. Igual o Pensilvânia. New Jersey também. O importante pra você é o seguinte, tá? É você lembrar que você tem que entrar, fazer o seu cadastro e ir se vacinar. Em alguns estados que a gente tem... Por exemplo, aqui, ó. Massachusetts, 60, 65. Mas se você tem alguma comorbidade, se você tem alguma... Se você é vulnerável, tem algum problema de respiração, por exemplo. Pessoas que, se eu não me engano, pessoas que tiveram câncer. Algumas... Você tem que dar uma entrada no site deles pra ver exatamente qual é a lista de comorbidades, né? IMC acima de 30, não é isso? Que é o que eles chamam de RMC aqui, né? RMC. A gente chama de IMC. Acima de 30. Então, assim, presta bem atenção. Se você tem e tá encaixado em qualquer uma dessas comorbidades, você já pode solicitar a sua vacina. Então, não fique esperando chegar na sua vez, não. Corra pra ser vacinado. Você tem essa possibilidade. E, gente, não vem com essa, não. Em alguns lugares, a gente sabe que a vacina tem da Pfizer, tem da Moderna, tem da Johnson. Mas vacina boa é a que está disponível. Não vai querer escolher. Se tem a possibilidade de escolher, escolha a que você quer... Que você acha que é melhor na sua opinião. Mas todas elas, você sabe que estão nessa faixa de 90%. Johnson & Johnson, 88, né? E o resto, 80, 90, né? E a Johnson & Johnson é uma dose só. Então, tá. Tá avisado vocês aí. O Trump é muito melhor para os Estados Unidos do que o Biden, disse aqui, usando na Flórida, né? É a opinião de cada um, né? Denise Moraes. Paulo, sou só fã. Assisto todas as suas reportagens. Acho você muito legal. Obrigado, Denise. Que bom. Gosto. Dá uma esquentadinha no coração, assim. Rogério F. Skate. O mundo voltou ao normal hoje. O navio foi desencalhado, mas no Brasil tudo continua caro. Calma. Desencalharam o navio. Ele ficou sete dias desencalhado. Daqui a pouco eu vou falar do navio lá do Ever Given, né? A gente vai falar mais sobre a respeito disso daqui a pouco. Taísa Rodrigues. Paulo, moro aqui no Texas e tomei minha segunda dose da Pfizer na sexta-feira. Tive bastante reação, mas valeu muito a pena, pois agora estou mais protegida. Porém, não podemos relaxar. Use máscara. Taísa, eu não tive reação nenhuma na primeira dose. Só dor no braço mesmo. Agora, esse final de semana, eu vou tomar a segunda dose. Vamos ver se eu vou ter alguma reação. Porque o Tony quase teve um troço aí, porque tomou a Johnson & Johnson e falou É, mas aqui a minha é uma dose só. Então é mais forte. Aí eu fiquei, né? Vamos ver como é que vai ser. É, já me falou, não sei. Teve gente aqui da primeira dose que sentiu também. E o Rogério F. Skate. Vacina é se cuidar, tomar limão e cuidar da imunidade. O Rogério não gosta de vacina, não? Quer vacina, não? Lucas Rabelo. É, mas é verdade, é verdade. Tem que tomar vacina, tem que tomar limão e cuidar da imunidade. É isso aí.